O presidente, senhoras e senhoras vereadoras, servidores dessa casa e quem nos assiste em casa através da TV Câmara e em redes sociais. O grande expediente que esse espaço governador tem, ele escolhe um tema e desenvolve com forma de achar melhor. Pode fazer uma autoapresentação, relatório de proposta, relatório do que já fez, trazer algumas informações. Enfim, ele faz o que bem entender com seus 30 minutos. Isso é importante para a pessoa que nos assiste em casa, saiba que é assim que funciona, ele escolhe o tema que ele quiser. Eu lembro que lá em fevereiro, eu fiz o meu primeiro grande expediente, versando justamente de um assunto bem técnico. Eu, naquela ocasião, escolhi um tema que estava na moda e que, de passagem, está ainda, que é o tratamento do coronavírus. O vírus, que nessa pandemia, está matando tanta gente. Chegamos aqui no Brasil em 500 mil pessoas que faleceram em consequência desse vírus. Aquilo foi um assunto bem técnico e eu até chamava atenção naquela ocasião que muita gente dava palpite, muita gente entendida em farmacologia, sem ter o mínimo de conhecimento e se achava o direito de opinar como se trata um vírus. E, infelizmente, devo dizer para vocês que isso continua. Muita gente lê algum site, lê alguma matéria e sai dizendo como aquilo fosse uma verdade consumada. Agora, a gente que é médico, a gente que há muitos anos lida com a saúde, sabe que as coisas não são tão simples assim. Mas, infelizmente, isso tem acontecido, mas isso foi do nosso grande expediente passado. Hoje nós pretendemos falar de um assunto bem político. Fugiu da questão técnica de médico e passaremos para aquilo que é político, vereador Meirelles. Afinal de contas, eu fui eleito para tanto, vim aqui com essa finalidade. As pessoas que me elegeram pretendem ou querem que eu fale da política também. E o assunto bem político, quero falar, justamente se trata das mazelas da política. das coisas ruins da política. Justamente é aquilo que faz com que várias pessoas achem ruim a política e achem ruim os políticos. São questões que nós temos que resolver. E, senão, vai continuar o desprestígio que tem hoje a nossa política. Deixo bem claro que eu estou externando uma opinião. Evidentemente. Alguém vai discordar de mim. Muitos vão achar até que estou sendo ingênuo demais. Mas quero externar essa minha opinião. E não mando recado para ninguém. Não é essa a finalidade também. Apenas quero expor aquilo que eu acho. Que, de certa maneira, estraga a nossa política. Todo mundo tem a sua listinha. Inclusive nós, políticos, também. Poderia ser diferente, verdadeiro Tendrade, algumas coisas. Isso que eu quero expor hoje. Evidentemente que essa lista que eu tenho é grande. Como a maioria das pessoas tem uma lista bem grande mesmo. Eu vou expor algumas coisas só. E me ater a uma especificamente. Que eu acho que é uma das coisas ruins dentro da política brasileira hoje. É evidente que muita coisa que eu vou falar aqui não depende do vereador. Aliás, não depende de ninguém, a não ser nossos deputados federais. Que é eles que mudam e fazem as leis. Ou fazem e mudam as leis. Mas não quer dizer que nós, como vereador, não possamos levantar essas questões. Primeira coisa que realmente traz muita dúvida e faz com que a população esteja descontente com a política. O tal de fundo partidário. O fundo de assistência especial financeira dos partidos políticos. Ou fundo eleitoral, se quiser. Todo mundo entende que isso é um recurso do orçamento da União. Que é repassado esse recurso aos vereadores, aos deputados estaduais federais que querem se eleger ou se reeleger. Isso cria um problema muito sério. Agora, nesse ano passado, 2020, vereador índio. Nós somos muito criticados, digo nós políticos de maneira geral. Que foram dois bilhões de reais que foram usados para fazer a campanha política. E eu quero deixar bem claro que muitos candidatos não usaram dessa prerrogativa que eles tiveram. Muitos. Aqui, inclusive, tem gente que não usou. Eu posso dizer que eu não usei. Eu fiz a minha campanha às custas do meu dinheiro. E não digo, vamos gloriar isso aí. Porque eu sei que tem gente aqui, eu estou vendo alguém levantando a mão, dizendo a mesma coisa. E não critico quem fez isso. Nos contas, está à disposição. Usa quem quiser. A segunda coisa. Bom, essa questão do fundo partidário, a grande delegação que tem gente, vereadora Eva, que diz que não tem condições de fazer uma campanha. E, de fato, não tem. Então, nós temos que achar uma maneira de resolver isso também. Quem sabe fazer uma campanha mais barata, e que possa esse dinheiro ser de um outro tipo de fundo. E não tirar do orçamento da União, que se tirou da saúde, da educação, da segurança. Faltou esse dinheiro, eu com certeza. Temos que achar uma solução para isso aí. A segunda coisa que eu discrimino ou não gosto na política é o nosso número de partidos. Hoje, no Supremo Tribunal Eleitoral, nós temos registrado 33 partidos. E mais alguns que querem ainda se registrar. O que é um partido político? O partido político é um agrupamento de pessoas que têm um mesmo pensamento, um pensamento parecido, para ser aplicado na administração pública. E fazer uma proposta de gerir o dinheiro público, aquilo que se usa para fazer uma boa administração, uma boa gestão. Tem gente que pode pensar mais à direita, mais à esquerda, mais no centro, e que eu concordo plenamente. Agora, será que precisa de 33 partidos para congregar essas pessoas? Vamos pegar um exemplo dos Estados Unidos. Praticamente dois partidos só. Tem mais quatro, cinco, seis partidos, mas eles são na periferia, eles não têm influência nenhuma. Quem decide lá? Quem congrega a maioria do pensamento da população são os republicanos e os democratas. Aqui nós temos 33 partidos. Isso é bom? Isso é ruim? Fica a critério de cada um que possa fazer a sua avaliação. A terceira mazela da política, que eu considero, são as tais emendas parlamentares. Eu acho que a emenda parlamentar, ela deveria ser extinta. Não deveria existir emenda parlamentar. O que é a emenda parlamentar? É um recurso que o deputado consegue trazer para si, para que ele distribua para quem ele quiser. Para o município tal, para a associação tal, enfim, ele consegue trazer aquele recurso. Bem, se o município é um município grande, claro que todo mundo vai gostar que venha o recurso, o apassundo, 300, 500 mil reais, o vereador Regina. Mas eu penso nos municípios pequenos, que não têm condições de eleger um deputado. Ele vai ter esse privilégio, esse município? Não, não vai ter. Simplesmente porque aquele município não elege um deputado. Aí já mostra que a emenda tem essa finalidade, conseguir o votante para aquele político. Então, no meu ponto de vista, a emenda parlamentar é excludente. Ela exclui, exclui alguns municípios. Isso é muito ruim. Isso não é bom. Tem benefício? Olha, até pode que tenha. Eu não vejo grande município, grande vantagem. Outra coisa, que a emenda parlamentar exclui, ou inclui, vários deputados e exclui outros. O deputado que é amigo ou da situação vai ter esse privilégio, outros não. Então isso não é bom. E a terceira coisa, mais importante do ponto de vista, nós não fomos eleitos do parlamento para mexer com dinheiro. Dinheiro, quem mexe é o executivo, não é o parlamento. Não vejo vantagem nenhuma a não ser possibilidade de corrupção. Eu já falei aqui, estou repetindo. Além do mais, nós temos também a necessidade das grandes reformas. Reforma tributária, política, eleitoral, administrativa, e que isso não está sendo feito. Então isso faz com que a população pense mal de nós. Todo mundo fala na tal reforma tributária. Se faz, não se faz, porque não é interesse do parlamento federal em fazer essas grandes reformas. Mas o assunto que eu quero trazer aqui é o da reeleição. Quem me conhece de outra legislatura sabe que eu sempre fui contrário à reeleição. Respeito quem não é, mas eu sou contrário, e vou tentar agora dizer por que eu sou contrário. Nós sabemos que no Executivo, prefeito, governador, presidente, elege e reelege uma única vez. Agora, o interessante é pensar que nem sempre foi assim. A Constituição Federal de 88 dizia que haveria uma reeleição só. Mas, em 1995, atendendo interesses não muito republicanos, se iniciou uma negociação no Congresso Nacional para haver da possibilidade da reeleição do presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. E lá em 28 de fevereiro de 1997, a maioria dos deputados comprados a preço de ouro, com cargos, com dinheiro, apareceu na imprensa, inclusive, mostrando o cheque que tinha ganho para votar favorável à Emenda Constitucional 16 e a permitir que o Fernando Henrique Cardoso se reelegesse se assim quisesse. Ou seria candidato. E foi. E foi. Se reelegeu. Na onda do plano real, ele conseguiu a reeleição. Depois veio o Lula, conseguiu a eleição e a reeleição. A Dilma, conseguiu a eleição e a reeleição. Aí cortaram a perna da Dilma, assumiu o Temer. E agora, algum passarinho está me dizendo que vão tentar de novo a reeleição de um presidente. Tem essa ideia, tem esse pensamento. Eu gostaria que não. Não, nada contra ele. Não gostaria que tivesse a reeleição. Mas, enfim, aparentemente, isso vai acontecer de novo. Interessante, Fernando Henrique Cardoso, ele disse que se arrependeu de ter brigado pela reeleição. Mas também disse, ao mesmo tempo, que ele não foi o responsável pela compra dos votos. Manifestou agora, em 2020, sobre isso aí. Portanto, ele mesmo acha que a reeleição não é uma coisa boa. Mas, trazendo para o Legislativo, nós aqui, não vou falar na Assembleia Legislativa, quero falar da Assembleia Federal, Câmara Federal. nós temos lá um deputado, vereadora Eva, que se reelegeu 11 vezes, 44 anos como deputado. Ele não se reelegeu mais uma vez, porque ele foi candidato a senador, e não conseguiu. tem três deputados na Câmara Federal que se reelegeram sete vezes, 28 anos. Oito deputados se reelegeram seis vezes, 24 anos. Mas, vem cá, quem fica 44 anos numa Câmara Federal, 28 anos, 24 anos, o que que esse profissional é? Profissional da política. Ele não é mais médico, usando o meu nome, não é mais professor de professora Regina, não é mais militar, igual o a Regina Trindade. Ele passou a ser um profissional da política. Isso é bom? Acho que não. Penso que não seja bom. Apesar que lá também já existe décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto salário, como se fosse um funcionário qualquer de uma empresa. Bom, então é de se perguntar, por que que alguém quer se eleger e reeleger, reeleger e continuar se reelegendo? O que que leva alguém a virar um político profissional? Esse extremo de ter vários anos de político. Primeira coisa, sem dúvida nenhuma, é o desejo de nós, políticos, cumprir com o nosso dever cívico. Eu quero ajudar a minha comunidade. Eu ajudo sempre a minha comunidade. Posso ajudar como da São de Bairro, do Zizinho, posso ajudar como lá na minha escola, na minha igreja, o gringo, lá na ZAC, ajudando, está cumprindo com o seu dever cívico. Se ele for eleito vereador, aumenta a possibilidade dele em fazer essa ajuda, sem dúvida. O cidadão comum não tem a prerrogativa de fazer pedido de providências, informações, indicações, criar leis que vão ajudar a sua comunidade. O vereador tem esse poder, como tem um deputado, estado do alo federal. isso é muito bom, isso é muito bom. Bom, o segundo motivo que nos leva a querer entrar na política e virar um eleito é ser reconhecido, é ter prestígio, é ter poder. Isso aqui dá poder para nós. Dá poder para o deputado federal, estadual, um senador, sem dúvida nenhuma. Isso é bom? Olha, isso é bom, principalmente para ele. Para ele é muito bom. Ele está sendo prestigiado. Para a comunidade dá para se avaliar se é bom ou não. Enfim, é outro motivo. Querer um bom salário. Isso é bom? Ah, isso é bom. Claro que isso é bom. Mas aí nós chegamos num ponto que eu vou dizer que isso é ruim porque nós criamos aí o profissional da política. Ele está ali porque ali é um bom emprego. É um bom salário que ele tem. Trazendo para cá Câmara de Vereadores e Passos Fundos. O vereador recebe um valor chamado de subsídio. pedir para o Miquel colocar o contra-cheque meu para que a comunidade saiba. O vereador recebe R$ 11.713,46 tem um desconto fica R$ 8.809. Isso é um baita salário. Não é verdade, imagina? E tem mais ainda. Ainda tem algumas coisas, por exemplo, diárias, se for tirada, e pode aumentar esse salário. Isso atrai muita gente. Não sejamos cínicos ao ponto de dizer que não. Sim, é uma atração. Sem dúvida nenhuma. Passos Fundos gasta R$ 14,4 milhões por ano com a Câmara de Vereadores. Isso vai dar R$ 1,2 milhão por mês. Cada um de nós custa para o município custou menos quando eu fiz o levantamento R$ 57,2 milhão. Esse é o que nós custamos para o município. Se colocarmos em cima de um orçamento de R$ 700 milhões que tem o município, 5% não é muito. Não é muito. Até porque a presença do vereador é a garantia que um poder chamado de legislativo está atuando. Isso tem custo. Claro que tem custo. Então, nada contra, mas achamos que eu queria mostrar esse valor. Se elevarmos a situação para o deputado federal, nós temos que o deputado nos custa hoje, um deputado nos custa hoje, em torno de R$ 170 mil por mês. Esse é o custo do deputado federal. Salário, R$ 33 mil e mais alguma coisa. Lá tem alguma coisa chamada de SEAP, que é a cota do exercício de atividade parlamentar, são as passagens aéreas, telefonia, segurança, locação de imóveis e de imóveis também, equipamento de internet, consultoria, que normalmente vai estar em torno de R$ 40 mil para cada deputado. Então, o salário dele mais o SEAP, dá isso aí. Verba de gabinete, em torno de R$ 100 mil para que o deputado contrate quem ele quiser como seu assessor. em torno de 25 funcionários, assessores. Vão ficar na sua base, como se diz, ou lá em Brasília. Isso que é o custo. Esse custo aí vai chegar em torno de quase de R$ 1 bilhão por ano. Depois tem mais o Senado, nós somos bicâmera. Tem Senado e Câmara Federal. Então, o custo é altíssimo. E não estou dizendo que não tem que ter esse custo. Eu só acho que ele é grande demais. Tem mais um acordo dos deputados, que é interessante que se diga, que ele tem despede de saúde para sempre. Ele e a família dele. Só levar a notinha e é reembolsado. Nós pagamos por isso, o vereador Regi. Isso tem que ser revisto. Isso são coisas que fazem com que o político seja mal visto. Isso tem que ser discutido entre nós aqui. Bom, por que eu sou contra a eleição? Primeira coisa, eu não pactuo, não aceito, não quero que isso aqui vire um motivo de emprego de ninguém. não existe emprego por político. Não se cria, não deve-se criar o profissional da política. Isso é ruim. E aí eu lembro que há bastante tempo eu estava acompanhando um candidato a deputado, a federal, acompanho muito pouco, estadual, federal, eu trabalho aqui, eu não tenho muita ligação nem no Estado nem na União. mas ele dizia assim para mim, cara, se eu não me reeleger, eu vou fazer o quê? Quer dizer, mostra que ele não sabia fazer nada mais. Isso não é muito bom. O segundo motivo, então, o primeiro motivo é que eu não quero que se já se crie o profissional da política. Eu tenho que voltar a ser médico, a professora Regina a professora, o Trindade militar, assim que eu cumpro com a minha obrigação cívica. Então, eu posso ser favorável a uma eleição, quem sabe uma reeleição. Depois, eu devo voltar para a minha profissão. Imagina um médico que trabalha há quatro anos como deputado estadual, se reelege, ele já não vai ser médico mais, ele vai ser deputado. Se reelege pela segunda vez, quer dizer, terceiro mandato, larga totalmente a profissão dele. Faça ser profissional da política. Isso não é bom. Vão perder bons médicos, bons professores, bons agricultores, vão perder um monte de gente que podia ficar aqui trabalhando, mas ele virou profissional da política. Ponto dois. Temos que abrir espaços para as novas lideranças, novos pensamentos. ninguém, ninguém detém tanta sabedoria, vereador Wilson, que fique 44 anos achando que ele representa a comunidade. Não. É muito sábio essa pessoa. Dá a chance para outras. Sabe que ele detém tanta sabedoria, sim? Isso tem. Tem que ser substituído. nós aqui na Câmara de Vereadores tivemos uma renovação de 60% ou mais de 60%. Parece 66%. 15 novos vereadores. Isso foi ótimo. Foi muito bom. Houve uma enorme renovação com todos os benefícios que tem isso. Agora, ninguém está aqui, ninguém foi eleito automaticamente, alguém não foi reeleito, porque esse que não foi reeleito queria. Não. Foi para disputa e perdeu. O bom seria que a lei limitasse muitos que já estão aqui dentro, estavam aqui dentro, para que outros chegassem. Bem simples. Terceira coisa que me parece muito importante, eu nunca vi um vereador que busca sua reeleição e a partir do segundo ano trabalha como vereador. Ele vai trabalhar como candidato à reeleição. Tudo que fizer nesse sentido. Vamos abrir exceção, vamos dizer que alguém possa fazer isso, mas normalmente não. Deputado, a mesma coisa. Eu quero garantir minha reeleição, o resto que se dane agora, não interessa a comunidade demais. Essa é a realidade. Alguém pode, como falei, me contestar. o que justificaria os argumentos de uma reeleição? O primeiro argumento é aquele de que o cidadão tem o direito de eleger quem ele quiser. O direito do voto. E tem mesmo. Mas aí se a gente começa a avaliar, não sejamos cínicos ao ponto de não achar isso, a maneira que nós buscamos o voto, nem sempre em cima de proposta. Às vezes você compra o voto, às vezes semente o eleitor, o debria-se o eleitor. Vou abrir as sessões de novo. Muitos fazem e fazem muito bem feito, mas a grande maioria, quem anda por aí atrás de votos sabe disso. É o presente, a proposta do emprego e etc e tal. Então, esse direito que o cidadão tem de eleger o seu deputado, o seu vereador, é relativo. Experiência. Esse é outro argumento. Mas é bom que o vereador tenha experiência de dois, três, cinco mandatos. E eu boto em dúvida isso. Alguém tem que ter experiência para fiscalizar não. Simplesmente busca o que está errado, o executivo está errando, ou fora do executivo, que ele fiscalize. Não precisa ter experiência nenhuma. É só enxergar o que não está certo. Fazer leis. Tem que ter experiência fazer alguma lei? Não. Não tem que ter experiência nenhuma. Passa a levantar a questão, chamar assessoria da própria casa, os seus assessores, que eles montam direitinho a lei. Não tem que ter experiência nenhuma. Não tem que ter experiência. E, por último, o argumento do porquê se reeleger quando às vezes quiser, me levantou aqui um deputado, porque eu presidi uma época, durante um ano, a Comissão da Reforma Política. E eu convidava deputados, o vereador Wilson lembra disso, que nos visitassem uma vez por mês e participassem da rodeão. E levantassem essas questões. E quando eu perguntei para um deputado, não vou dizer o nome dele, não precisa, ele disse que não pode, o vereador, o deputado, pode se reeleger quantas vezes quiser porque ele não lida com dinheiro. Ele não lida com dinheiro, não faz mal que ele fique quantas vezes quiser. O ruim, diz ele, é quando o prefeito é reeleito dez vezes, onze vezes, porque lida com dinheiro. Então a corrupção fica mais fácil. Então esse foi o grande argumento desse deputado. E que eu refuto isso. não tem porquê. Não tem. Hoje, quando um vereador coloca a mão de uma emenda parlamentar, as emendas impositivas, a coisa esdrúxula, ou quando um deputado pega dinheiro para entregar para a sua comunidade com a desculpa que é um direito que ele tem, que eu acho que é legal, mas para mim é imoral, não é ético, ele está lidando com dinheiro. e bastante, muito mais do que nós podemos achar. E na venda do voto, quando ele vende o seu voto lá para o presidente da república, possivelmente ele vai mexer com dinheiro. Posso usar uns cinco minutos? eu não pretendia, mas eu tenho que usar mais um pouquinho porque está terminando mesmo. Então o vereador, deputado, quando ele vende o seu voto, ele está mexendo com dinheiro. Então esse argumento de que não deve ser eleger, pode reeleger o parlamento, porque ele não mexe com dinheiro, cai por terra. Não vejo que isso seja um argumento mais. por último, eu faço um apelo a vocês, vereadores, que façam um esforço muito grande para que a gente consiga resgatar o prestígio do político. Sei, muita gente aqui faz isso. E congratulo com as pessoas que fazem isso. Mas vamos fazer um esforço um pouquinho maior. Eu levantei praticamente cinco, seis questões para ser discutido aqui, para a comunidade estar nos enxergando, saiba que nós somos honestos, somos bons políticos, somos éticos. E depende de nós fazer um esforço maior ainda para resgatar isso. Eu acho que a reforma política ela é fundamental, ela é importante. com certeza, o vereador Wilson já repassa a palavra, passa por isso, corrigir essas manhas, essas artimanhas, essas coisas bruxas que hoje dizem a polícia. Era o que eu tinha que dizer para vocês, mas vou passar a palavra ao nobre vereador Wilson. Vereador Alberi, gostaria de lhe cumprimentar pelo seu grande expediente, dizer que praticamente 100%, eu corroboro com vossa excelência naquilo que argumentava. E lembro-me da outra legislatura, quando nós éramos colegas aqui, não na última, de 2013, a 16, uma das questões que a gente sempre discutia, nós dois éramos os vereadores que discutiam, eram essas que o senhor levantou, além da dificuldade de que esse tipo de perpetuação no poder coloca para fazer a reforma política e um outro elemento fundamental que o senhor sempre debateu e nós debatimos juntos, que é o pacto federativo. Hoje nós temos um pacto federativo e esse pacto chama-se município e os cidadãos que pagam. Então, parabéns para a vossa excelência. Bem lembrado, acho que é um assunto muito importante. Aliás, o pacto federativo é fundamental para a existência e a persistência dos municípios nesse Brasil. Pois não, vereador Trindade. Vereador Oberi, eu gostaria de parabenizá-lo então pelo seu grande expediente. Eu sei que é uma honra em tê-lo nessa 18ª legislatura. É muito gratificante ter o senhor aqui pelo que o senhor representa para a Câmara de Vereadores. E é muito salutar as discussões que o senhor vem trazendo e principalmente quando nós temos algum problema, seja que temos que levar para o Executivo, o senhor de pronto nos atende. Isso sim que se trata da democracia, quando a gente esquece das bandeiras políticas, isso o senhor está falando até agora, se pensa na população. Se pensa na população quando desde o início do ano foram gastos mais de 266 milhões pelos deputados federais. Então, isso sim é um absurdo. Então, eu gostaria de parabenizá-lo por esse seu grande expediente. Deus parabéns. Muito obrigado. quero deixar bem claro que eu sou favorável a uma única reeleição. Elege, relege e depois volta a ser o que era, para não perder a manha daquilo que era. Muito obrigado. Agradeço a paciência de vocês me ouviram um pouco, mas eu conclamo aos senhores vereadores que levantem essas questões para ser discutidas. Isso aqui é uma casa política, precisamos discutir doutor Alberi, nosso querido colega, vereador, e que sobrou um tempinho, por isso vim aqui gastar com o senhor e parabenizar pelo grande expediente e sinceramente eu esperava hoje um assunto da área médica e o senhor trouxe uma área da área política muito importante para nós e eu também concordo com vossa excelência. Acredito que vai moralizar um pouco mais e evitar que nem esse deputado que o senhor falou 11 mandatos acabou se tornando uma profissão ser deputado e não mais uma questão de representatividade da nossa comunidade e da nossa sociedade. Parabéns pelo seu grande expediente. Também queria lhe cumprimentar também pelo grande expediente, parabéns em seus assuntos e estava prestando atenção quando faz a questão do descrédito da política. Infelizmente tem alguns políticos realmente que estão no descrédito com a população mas nós aqui temos que mostrar nossa responsabilidade sempre nosso comprometimento com a sociedade mais justa. Parabéns pelo seu grande expediente. Obrigado. Outra coisa que eu deixei claro é que a reeleição que eu falo é para o mesmo cara com a mesma função. Quem é vereador quer se reeleger como deputado sem problema. Estou falando na mesma função que no meu ponto de vista não é uma coisa muito ética. Muito obrigado senhor presidente ou senhora presidente ou senhores vereadores. Obrigado. Obrigado.